Salve, salve galera! Boa tarde! Vamos continuar aqui o vídeo na cidade de Santo Amaro, parte 2. Já estamos dentro da cidade. Descobri que Santo Amaro é a cidade de Caetano Veloso e Maria Betânia, cidade natal. Cidade bem agitada, vários monumentos históricos. É uma cidade bem antiga, bem importante para a história, para a cultura. Tem muitos monumentos históricos, de 1700, 1800, foi o que eu verifiquei aqui com o pessoal. É uma cidade bem cultural, bem histórica. Tem as ruas no formato de algumas coisas no período colonial, sem entender o formato das ruas, de algumas construções. É bem interessante aqui o layout da cidade. É bem agitado, é bem extensa, é ampla, é grande. Posso encontrar com uma cidade grande. Achei bem organizado. 60 mil habitantes de Santo Amaro aqui da Bahia. Cidade bem organizada, bem movimentada. Muitos monumentos, algumas ruas bem estreitas. Bem característico aqui das cidades do interior da Bahia. Bahia tem muitas cidades antigas. Cidades super antigas, com muitas construções, que são cheias de história para contar. Então, é muito bom a gente conhecer esses locais, porque a gente se depara com muita coisa que faz parte da nossa história, né? Principalmente do que envolve a Bahia. Tem muita história, muita cultura aqui nessa região. Vamos dando um giro aqui na parte central da cidade. O comércio é bem amplo, bem extenso. É uma cidade pequena, porém bem desenvolvida. Achei bem desenvolvida e bem organizada. O trânsito organizada. O comércio. Muito bacana. O Santo Amaro. As ruas são limpas, organizadas. Bem interessante aqui o layout. Estão indo aqui na região central da cidade, comércio. Aqui tem cachoeiras. Ali está indicando que deve ser uma cidade, possivelmente. Estamos indo direto novamente para o comércio da cidade. Pachões estreitas. Pachões estreitas. Pachões estreitas. Pachões estreitas. Tem teatro. Tem muitas igrejas históricas aqui dessa cidade. Igreja do Rosário Bem interessante, aqui tem muita coisa a ser explorada, visita Essa é a avenida principal aqui do comércio Bem ampla É isso ai, Santo Amaro da Bahia Cidade de Caetano e Maria Betânia A gente tem uma visão bem bacana da cidade Da região central, muitas construções históricas Muitos monumentos históricos Bem bacana a cidade, gostei Pequena mas bem Estruturada Toda cidade histórica Acaba sendo interessante pra gente Visitar e conhecer Conhecer um pouco da história História do local História do país Estado A região Apresenta muita coisa Que conhece muito conhecimento Você Presencialmente Visitar um local desse Tem tanta coisa pra contar Tanta história Marcante né Seja as pessoas ilustres Que nasceram na cidade Seja pela Seja pela As ocorrências Olha aqui o tamanho do Caetano Mais igrejas Mais igrejas Aqui foi de onde nós saímos Outra igreja aqui Igreja Nossa Senhora do Reparo Não tem o ano nem indicando Mas deve ser mais igreja antiga Imprensa oficial Casa de câmera de cadeia Casa de câmera de cadeia Aqui tem umas coisas antigas ali Bacana Deve tirar umas focas Não é bom demais ali É isso ai pessoal Passando aqui por Santo Amaro Conhecendo um pouco aqui da cidade A cidade é bem interessante Pra se conhecer Pra visitar Olha aqui alguns prédios históricos Aqui ó Biblioteca pública Uma outra igreja ali grande Super grande a igreja Olha aqui Parece a igreja do Bom Fim de Salvador Essa é a igreja Nossa Senhora da Purificação Aqui é a parte já um pouco mais Mais antiga da cidade Mais antiga da cidade Construções aqui A igreja do Bom Fim Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A igreja é super grande essa aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Hospital Aqui é um hospital bem bacana Santa Casa de Misericórdia Santo Amaro Igreja Igreja aqui daquele modelo Já bem histórico mesmo É isso ai pessoal Acabamos de fazer um tour aqui na área comercial de Santo Amaro, Bahia Vamos para a próxima Vamos para a próxima O próximo local que nós estivermos Chegamos aqui Em qualquer região do país Voltaremos a gravar novos vídeos Gravar para a gente conhecer Mostrar a realidade de cada local Conhecer um pouquinho da história de cada cidade Até a próxima